Eu não sei se você já conhece, mas o Departamento de Trânsito de Pernambuco lançou uma plataforma chamada Detran Pessoal. Essa plataforma permite que você resolva demandas, serviços do órgão, totalmente online, sem precisar ir ao Detran. Essa plataforma conta com uma série de serviços, com destaque para serviços como transferência de pontos da carteira, que é oficialmente chamado de identificação de condutor infrator, e também os serviços de defesa de autuação e recurso de infração. Na plataforma você também tem acesso a informações pessoais, como por exemplo, o resultado do exame médico, da avaliação psicológica, do teste teórico e do teste prático para a obtenção da carteira nacional de habilitação. Para ter acesso à plataforma Detran Pessoal é preciso se cadastrar. Existem duas formas de cadastro. Uma delas é comparecer ao Detran PE para a coleta das impressões digitais. O acesso à plataforma Detran Pessoal também pode ser feito por meio de certificado digital. Você obtém o certificado, o dispositivo de certificação digital, aí você vai poder inserir no seu computador e acessar a plataforma Detran Pessoal. Quem estiver cadastrado na plataforma Detran Pessoal também vai receber diferentes tipos de alertas e notificações relacionados tanto ao veículo, como a infrações de trânsito e a carteira nacional de habilitação. Não deixe de se inscrever em um dos nossos canais. Nós estamos no Facebook, no Instagram e também no YouTube. E por favor, compartilhe esse vídeo para ajudar essa informação a chegar ao maior número possível de pessoas. E eu te peço também que continue enviando suas perguntas e deixando seus comentários em nossas postagens. Um grande abraço e até a próxima!